Tu já botou sal dali no macarrão? Já, já botou sal dali no macarrão. Já tem sal dali no macarrão. Agora é o forante, né? Já rabotei gato. Ah, tá, rabotou já. Ah, tá. Já rabotei. Ah, agora vai sair macarrão feito aqui pelo... Aqui vai ser macarrão feito pelo Dali, menino. Vocês nunca comeram macarrão feito pelo Dali, agora sai... Ah, o Dali só fazia tudo. Não, não, não. Não quer cortar o ar, tá vendo, não? Faço. O Dali só fazia tudo. Pois é. Tá certo. Aí, ele já tá fazendo macarrão, ó. Bem feitinho, ó. Tá vendo? Hoje não se perde nada, não, menino. Tá bom, ó. Bota no fogo. Você não tá água, né? Vem da vinheira. Não tá água. Tá muita água. Tira muita água. É doido. Eita, te acha. Não tá água.